Música Timor-Leste, prensa no requisito, rodeadeira da Organização Mundial a Comércio. Rafa, em encontro, equipa, secretariado técnico, Organização Mundial a Comércio, o parceiro Cira e a Centro Convenção de Lí, Ministro de Comércio e Indústria, Filipe Osnino Pereira, Timor-Leste, oficialmente, se sai membro da Organização Mundial a Comércio e a Lora Ronulo Resinem, o fulano fevereiro, também prensa o critério da Organização Referenian. Sim, há um critério que deve ser ralado durante, não é? Sim, há um critério que deve ser ralado durante, não é? Em encontro, trabalho, ICUS, né? E tá completo, completa o processo, o critério será novo. Assistente técnico, como é que deve ser maian, que não possam conhecer os técnicos, vai negociação, disputa comercial, Não tem a sua posição, não tem a sua membro, não tem a sua posição. Você pode fazer o governo? Você tem a sua empresa, tem a sua empresa pronto e você vai competir? A gente não está a sua empresa, mas não está a sugestão. Nós não estamos a sugestão, não está a sugestão. Agora nós moramos no mundo global, no mundo digital, nós colhamos com a economia digital, mas nós temos que preparar e aprender os processos juntos. Nós temos que estar no negócio global, nós temos que exigir e ter prontidade. Coordenador Equipa Técnico Timor da Organização Mundial Comércio, que se faz no Instituto Qualidade Timor-Leste, que criam lei doméstica IDA, que alineam o padrão Organização Mundial Comércio União. A qualidade do produto orgânico é XYZ. Se a linha, o mercado é 165 pessoas. Observe o problema. A agência single, a agência IDA, que não foi certificada, que vai ser o que vai ser o que vai ser padrão. Não, não era o lógico. Portanto, não era o lógico em comercio. Nós temos que ter um Kiosk, que ter um restaurante, continuando em Pinterest плavança e Jambela Sere, e nós já disse que o problema é geral americano deоровแ Huitas, em reacted comum saladaders em Osman Favorite, em Asia América e em Australia. O mercado não é membro do OMK, não tem vantagem, etc.